Esse é o MTS Silva, o anstro do momento Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, que eu me ensinou Nem nem me escuriam, própria que não sou Chuto com o DJ e a putaria começou Bota a mão na parede, não tem parou, que tu roda no chão Vai, vai, na posição, vai, vai, na posição Chegando segurança, os caras da luz e os caras do seu pai Vai, na posição, vai, na posição Bota a mão na parede, não tem parou, que tu roda no chão Vai, na posição, vai, na posição Chegando segurança, os caras da luz e os caras do seu pai Vai, na posição, vai, na posição É o DJ do MTS Silva Vai, na posição, vai, na posição, vai, na posição O DJ de eleπειia, da posição, vai, na posição, vai, na posição Você vai fazer isso para ouvir, né? Que eu me encaminho? Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo Chegando scout, esse é o MTS Silva, o anstro do momento Que eu me ensinou Transcrição e Legendas Pedro Negri